O melhor lugar pra se derramar As suas lágrimas é Aos pés do Senhor E se você pensar em desistir Essa canção é pra você Se você caiu, Deus vai te levantar Se você caiu, Deus vai te levantar Quando a alegria te volta Lembra que Ele é a tua alegria Quando o acusador quer te condenar Lembra que Ele é a tua misericórdia Se você caiu, Deus vai te levantar Se você caiu, Deus vai te levantar Se você caiu, Deus vai te levantar Se você caiu, se, 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 se você caiu Se você caiu, se, 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 se você caiu Quando a noite escura te cegar Lembra que Ele é a tua esperança Se palavras contra ti Virem a falar Proclame que Ele é A tua justiça Você já sabe Se você caiu, Deus vai te levantar 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 Minha alegria Justiça Misericórdia É si Esperança Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh